Vamos falar agora sobre os perigos nas estradas. Uma pesquisa revelou que mais de 170 motoristas profissionais foram reprovados do exame toxicológico aqui em Três Lagoas. Vamos acompanhar na reportagem da Kelly Martins. A lei que exige o teste toxicológico está em vigor desde 2016 para motoristas de caminhão, carreta e ônibus. E nos últimos quatro anos, mais de 170 mil motoristas no país foram identificados como usuários recorrentes de drogas. Quase metade era de condutores de transporte coletivo de passageiros e 70% dos casos, a droga utilizada era cocaína. Três Lagoas está na lista. Ao menos 172 motoristas foram reprovados no teste toxicológico entre os anos de 2016 e 2020. Os dados fazem parte de um estudo do programa SOS Estradas, voltado à redução de acidentes nas rodovias. O exame toxicológico é feito com um fio de cabelo ou um pedaço de unha e é capaz de informar se o condutor fez uso de algum tipo de droga nos últimos 90 dias. O teste costuma ser feito na contratação e demissão do profissional e também durante o trabalho. A obrigatoriedade do exame é para os processos de renovação, reabilitação, adição e mudança de categoria da Carteira Nacional de Habilitação, nas categorias C, D e E. Passou a valer em Mato Grosso do Sul em 2016. O teste detecta, por exemplo, os comprimidos chamados de rebites, droga estimulante que faz o cérebro trabalhar mais rápido, reduzindo o sono e o cansaço do motorista. Com essas substâncias, motoristas conseguem rodar por mais horas sem a necessidade de parada. Muitos condutores consideram importante esse tipo de exame. O motorista, Marildo, contou que trabalha na estrada há 20 anos e pontua que o teste é uma forma de prevenção a acidentes. Traz mais segurança sim. Se você fazer isso aí, tem muita gente aí que usa as drogas aí e couro come. O senhor acha que traz mais segurança na estrada? Traz. Muito importante. Esse outro motorista garante que, apesar da fiscalização, muitos condutores se arriscam ao volante e fazem uso de drogas. Por isso, avalia que o exame deveria ser exigido para todas as categorias. Eu sou a favor, mas teria que abranger as categorias menores também, porque não é só motorista que usa drogas, tem os outros também. O principal acidente, os fatores de acidente é motorista de carro pequeno. A exigência do teste já foi debatida na Câmara e no Senado, mas a obrigatoriedade do exame toxicológico para motoristas profissionais continua valendo e está na lei que altera o Código de Trânsito Brasileiro, sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro.